Os mandados de busca e apreensão contra as casas de bingo foram expedidos pelo juizado da central de inquéritos. Dezenas de máquinas caça-níqueis e computadores usados nas apostas foram apreendidos pelos policiais do grupo de repressão ao crime organizado e técnicos da Secretaria de Fazenda. A ação do Greco aconteceu simultaneamente neste bingo na Avenida Miguel Rosa e no outro estabelecimento que fica localizado na Avenida Maranhão, que pertence à mesma dona. Além do bingo, que é uma contravenção penal, a polícia suspeita que lá dentro aconteciam lavagem de dinheiro e associação criminosa. A prática de bingos pelo Brasil afora geralmente está atrelada a esse tipo de crime, mas ainda está pendente de investigação. Hoje eu acredito que a gente está dando um passo muito importante nessa investigação. Todo o faturamento do bingo, livros contáveis estão sendo apreendidos. Quando a polícia chegou no estabelecimento, pelo menos 50 clientes estavam apostando. Todos foram liberados. Alguns funcionários foram embora e outros permaneceram no local. Os policiais conseguiram apreender uma quantia de R$ 9 mil, dinheiro que foi apurado no dia apenas na casa de bingo da Avenida Miguel Rosa. Ninguém foi preso. Seis pessoas foram encaminhadas para a delegacia. A gente preferiu adotar o procedimento de apreensão, de busca de provas. Algumas pessoas vão ser conduzidas até a sede do Greco, principalmente gerentes responsáveis, para prestar declarações. E a partir daí a gente realmente vai fazer o inquérito para chegar por ação dos principais responsáveis pelo crime. As duas casas de bingo foram lacradas e o material apreendido fica agora à disposição da Secretaria de Fazenda. A gente recebeu essa demanda do delegado-geral para ver essa questão, assim que ele assumiu, ver essa questão de bingos funcionando na cidade de Teresina, livremente, sem ninguém demonstrar nenhuma repressão. Os bingos estavam em funcionamento irregular. Então a gente peticionou a central de inquéritos policiais, o doutor Luiz Moura, lá da central de inquéritos, atendeu o nosso pleito de busca e apreensão. Os dois bingos que a gente acredita que são os principais da cidade. Os dois bingos que a gente acredita que são os principais da cidade.